Abertura De 3 a 5 de novembro, no Memorial Antônio Conselheiro, Campos Avançado de Canudos, UNEB, a Associação de Advogados e Trabalhadores Rurais, a ADR, promove a 30ª Semana da Terra Eugênio Lira. A escolha da cidade onde o evento acontece, deu-se por conta de se tratar do local em que aconteceu o sangrento combate e por estar diretamente ligada ao tema Memória e Resistência, 120 anos do genocídio de Canudos, tendo como subtema 40 anos do assassinato de Eugênio Lira. Ressalta-se que a organização do evento, na oportunidade, comemora 35 anos de fundação e luta em prol do homem do campo. Ainda num momento desse que nós estamos vivendo, um momento civilizatório, é louvar a iniciativa da Terra e de vocês por estarem aqui e estarem num momento para nós extremamente simbólico, os 120 anos da Guerra de Canudos. O objetivo da Semana da Terra é justamente a gente beber nessa fonte de Canudos, neste momento simbólico, importante, que diversos eventos também estão acontecendo aqui na cidade e para que nós possamos fazer uma avaliação, uma reflexão sobre o nosso momento atual e de como Canudos pode também nos ajudar a apontar um caminho para o futuro e não apenas remetendo para o passado. Um momento em que a gente vê praticamente revogada a tipificação criminal do trabalho escravo no grafio. Um momento histórico, tenso, em que a gente precisa ter um caminho escravo na época linda. Esse ano, tendo em vista o marco, 120 anos do fim do Gênero São de Canudos, a gente resolveu realizar a Semana da Terra aqui na cidade e contamos com o apoio do Memorial da Uneb e agradecemos bastante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto